Todos são filhos de Deus? Não. Deus criou a todos, mas nem todos são seus filhos. Você pode ser filho do diabo também. A Bíblia diz... Mas todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, os que creram no seu nome. Ou seja, ser filho é condicional. Você tem que recebê-lo e crer no seu nome. Ainda tem mais, tem que fazer o que ele manda. Está escrito... Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você precisa ser guiado pelo Espírito para ser filho. Ou seja, tem que fazer o que ele manda. O que é fazer o que ele manda? Obedecer seus mandamentos. Se você diz que é filho e continua na sua vida de pornografia, você não é filho. Se você diz que é filho, mas continua na sua vida de bebedice, se drogar. Se você continua vivendo sua vida devassa, porque acha que Deus só se importa com seu coração, você não é filho. Se você faz o que quer, vive a vida que quer, do jeito que quer, você é filho do diabo, não de Deus. Como Jesus diz... Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não a verdade nem... Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso. E pai da mentira. Você é, como a Bíblia chama, filho da desobediência. Está escrito. Em que, noutro tempo, andaste segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se você vive segundo sua vontade, você é filho da desobediência e não de Deus. Como anda a sua vida? Diz que é filho, mas vive como se não tivesse pai? Diz que é filho, mas faz o que quer. Diz que é filho, mas não segue a Bíblia. Julgue a si mesmo, você é filho ou não. O que você faz mais? As suas vontades ou as vontades do pai?